Momentos inesquecíveis da história dos games. Inreconhecível, longe daquilo que já foi um dia, Abby só pensa em sair o mais rápido possível daquele lugar. Mas Ellie tinha outros planos em sua mente. Cega por sua sede de vingança a qualquer custo, ela confronta Abby. Não posso deixar você ir. Totalmente destruída física e mentalmente, Abby se nega a lutar com ela. Eu não vou lutar com você. Em um ato covarde, Ellie ameaça a vida de Lev. Enfim, Abby aceita lutar. O que acontece agora não é nada bonito de se ver. Depois de uma luta intensa, Ellie consegue dominar Abby. Como um déjà vu, a lembrança de sua última conversa com Joel fez notar que a vingança não valia mais a pena. Em um raro momento de lucidez, Ellie solta a Abby e a deixa ir. Quebrada psicologicamente, o seu maior medo agora vem à tona. E aí E aí É isso aí